Qual vai ser o preço do Fortnite? Que tal uns 250 pra ficar na média? Não, acho que tá muito caro. Pô, então bora colocar o jogo a 100 reais? Pô, mas a gente não vai ganhar muito dinheiro. Tive uma ideia, vamos colocar o Fortnite de graça. De graça? Você tá ficando maluco? Não, cara, essa daí vai ser a próxima tendência dos games. Pode confiar. Beleza, mas por que de graça? Como que a gente vai ganhar dinheiro? Porque as pessoas estão procurando novos games pra jogar. E se a gente botar de graça, tu pode ter certeza que essas pessoas vão baixar. Depois é só a gente vender skin igual o Alphalio, tu pode ter certeza que vai vender demais. Cara, eu gostei da tua ideia, mas onde você aprendeu isso? Aí você faz, só que eu sigo o Lucas Bittencourt.